Vou pedir pra você voltar Quando a gente ama, não tem sem dinheiro Se quer amar, se quer amar, se quer amar E sem tua maneira, eu quero dinheiro Quero amor, eu te espero, isso que eu espero E não me brinquei, eu quero dinheiro Se quer amar Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você voltar Quando a gente ama, não tem sem dinheiro É show, é show, é show, é show Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você voltar Eu te amo 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 Já tá inteiro Fiquei esperando Pra te resolvi Pra te desabitar Na praxe te azo Só que você tem dinheiro Só que eu quero amar, se quer amar, se quer amar E sem tua maneira Eu quero dinheiro Quero amor, eu te espero Eu te espero E não me brinquei O que é a DJ, o que é a Mar Vámonos, que é a Mar, com a invitación a Distintas Radio A todas las que estamos acá e todos tenemos a Radio Colombo por estar acá, que vamos a utilizar eso Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos